Música O clássico jogo Batalha Naval invade as telonas. O álcool da compadecida de Ariano Suassuna ganhou uma nova montagem no Rio de Janeiro. Festival Internacional de Cinema Fantástico invade Porto Alegre. Essas e outras dicas você confere agora no A Dica É. Você se lembra do jogo Batalha Naval? A Batalha dos Mares é baseado no clássico jogo infantil e estrena em cinemas brasileiros nesta sexta, 11 de maio. Uma guerra que sai dos mares e dorme nos céus e a terra. Este é um enredo de uma longa metragem cheia de aventura e ação, onde os tripulantes do navio USS Joe Paul Jones lutam pela sobrevivência da terra, com alguma força superior desconhecida. Música Além de estrelas como Taylor Kitsy e Brooklyn Decker, o filme marca a estreia da cantora Rihanna nas telonas. O álcool da compadecida, peça escrita em 1955 por Ariano Suassuna. Ganha nova encenação autorizada pelo próprio autor. O espetáculo abrange as mazelas do Nordeste Brasileiro, abordando temas como o coronelismo e a pobreza. E também mostra as figuras mais populares da região, como o cangaceiro. O papel de João Grilo é interpretado por uma mulher, a atriz Glaucia Rodrigues, e Chicó, por Marco Pigosi. A peça está encartada até o dia 3 de junho, de quinta a sábado, às 9 da noite, e domingo, às 7 horas da noite, no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Na literatura, a dica de hoje é Footloose, versão literária do remake do filme de grande sucesso na década de 80. Uma mudança, uma cidade cheia de regras e um jovem com espírito de liberdade? O livro retrata a luta pela conquista dos sonhos. Para ganhar um exemplar do livro, é só twittar para a TV Uva e responder qual o nome do diretor da versão cinematográfica de Footloose. Boa sorte! Na sexta, 11 de maio, Goiânia recebe uma das maiores revelações da MPB, Maria Gadu. A cantora leva ao público goiano sucesso do primeiro CD. Músicas de artista como Wayne Wallenhausen, Renato Russo, Sandy Júnior e também do Novo Trabalho, Mais Uma Página. O show acontece no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções de Goiânia, a partir das 10 da noite. O Rio de Janeiro tem uma invasão de reggae, sexta-feira, dia 11. O Fundição Reggae Music recebe as bandas Steel Pulse e The Wires, antiga banda de Bob Marley, na Fundição Progresso, às 10 horas da noite. Em Porto Alegre, a dica para os amantes de filme de ficção científica, fantasia e horror é o Fantaspoa, Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Os ingressos para o Fantaspoa custam R$ 5.000,00. e o evento acontece até o dia 20 de maio. O A Dica É de Hoje fica por aqui. Deixe também as suas sugestões de programas nos comentários, em nossas redes sociais. Tchau e até a próxima. Essa escrita pelo... Peraí, perdão. Da versão cinematográfica de Fotoluz. É Fotoluz, eu acho que eu falei... Eu tô falando Fotoluz, eu acho que é isso que eu tô falando. Tá. Tô escrita de cinema, tô horrível. Tá horrível? Tá, 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 tá. Vamos de novo, tá, vamos de novo. Tchau e até a próxima. Aba a cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.